Por isso bati no peito, eu quero Vanderlei Prefeito Com ele é dito e feito, eu quero Vanderlei Prefeito Por isso eu bato no peito, meia cinco Vanderlei Prefeito Meu coração, meia cinco Vanderlei Prefeito A cidade com mais cultura e estrutura, educação A cidade com mais saúde, mais esperança no coração A cidade com mais orgulho e no olhar cada vez maior É Vanderlei Cardoso, é tanque novo, muito melhor Quando olho pro horizonte, me sinto mais vivo e forte Eu amo minha cidade, minha terra, meu sul, meu norte Com coragem e uma nova história, Vanderlei vai começar Eu amo essa terra, eu quero o melhor, já sei quem vou votar A cidade mais confiante, segura e seguindo adiante A cidade mais iluminada e também mais conectada Vanderlei nosso prefeito, a cidade só tem a ganhar Vanderlei vai trabalhar, vai pra decidir e realizar Por isso bati no peito, eu quero Vanderlei Prefeito Com ele é dito e feito, eu quero Vanderlei Prefeito Por isso eu bato no peito, meia cinco Vanderlei Prefeito Meu coração, meia cinco Vanderlei Prefeito A cidade com mais cultura e estrutura, educação A cidade com mais saúde, mais esperança no coração A cidade com mais orgulho e no olhar cada vez maior É Vanderlei Cardoso, é tanque novo, muito melhor